Salve Juliano Baú, salve Kervin Rayani, está a aparecer agora na tela os apoiantes do canal, se tu queres aparecer também, podes aderir ao canal e tornar-te um apoiante. Para fazeres isso, clica no link do comentário fixado e escolhe um dos níveis e lê os benefícios que esses níveis te dão. Fico muito grato por isso, obrigado a todos. Bem amolto, estou outra vez aqui no News Subido para explicar o que é que vai acontecer neste vídeo. No vídeo que eu decidi reagir, aqui é um vídeo motivacional sobre o Ayrton Senna. É verdade, eu sei que o Ayrton Senna era uma pessoa bastante importante para todos os brasileiros e sinceramente eu também ganhei um grande carinho por ele, apesar dele já não estar entre nós, mas de certeza que vocês brasileiros se orgulham bastante daquilo que ele fez pelo país. Já sabem, este vídeo vai ficar aí na descrição, caso queiram ver o vídeo de novo, sigam-me no Instagram, sigam-me na Twitch, vai estar tudo aí na descrição, em comentários afixados, mas sem perder mais o vosso tempo, fiquem com o vídeo. Bom amolta, como é que é tudo fixo? Ok, amolta os vídeos, terá-vos aqui mais uma react. E a react hoje vai ser, é um vídeo motivacional do Ayrton Senna, é verdade, é um vídeo aqui de 5 minutos e 30, mas eu decidi trazer este vídeo aqui para reagir um pouco ao Ayrton Senna e porque sei que o Ayrton Senna para vocês brasileiros era uma pessoa bastante importante, portanto pá, já sabem, este vídeo vai ficar aí na descrição, caso queiram ver o vídeo de novo. Mas antes de continuarmos o vídeo, eu vou-vos pedir que me siga no Instagram, que está a aparecer agora aqui na tela, portanto tu que estás a ver este vídeo, se ainda não segues o meu Instagram, vai à descrição que está lá o link que leva diretamente para o meu perfil, clicas nesse link, clicas em seguir está feito. Outra coisa é deixar o like neste vídeo e subscrever o canal se tu ainda não és inscrito, porque muita gente que assiste os meus vídeos não subscreve. E se tu és uma dessas pessoas, acho que não te presta nada a clicares nesse botãozinho aí vermelho e aproveita que clica no botão de like para me ajudar a recomendar este vídeo ao máximo no YouTube. Mas sem mais demoras, vamos até lá reagir ao vídeo. O meu objetivo é ser competitivo e eu vim ser. E não tinha os freios porque tinha perdido logo na primeira volta. Eles não acreditaram. Em início com problemas de pneu. Eu não tinha freios, tinha travões. E a única mas que entrou foi a cesta. Eu tentei mudar ainda uma mas que estava em ponto morto. E aí foi quase o fim para mim. Só deu a cesta? E aprendi um pouco a conviver com o problema. E me deixou também um pouco mais faminto. Motivação. E aí quando eu disse que não tinha os freios porque tinha perdido logo na primeira volta. Uma escorregada. Eu perdi os travões ali na primeira volta. Eles não acreditaram. Foi em dia. Vai lá e coloca a mão no disco de freio. Porque geralmente o disco de freio no carro de corrida é hiper quente. Vai lá e coloca a mão no disco de freio. Tem que estar gelado. E estava realmente frio o disco de freio. Eu acho que ali a vontade de vencer e um pouco da inconsequência da inexperiência me levaram a fazer a prova sem freio mas hoje eu não faria porque o risco é enorme. Mas na época valeu e valeu como experiência para hoje em dia. Eu acreditava que eu tinha condições de atingir o objetivo principal que era um dia chegar a Fórmula 1. Mas entre ir e atingir existia um vazio enorme. Desconhecido digamos né. Que eu só ia mesmo saber tentando. Uma série de coisas que não aparecem e que as pessoas não sabem. Mas é um conjunto. esse filme é o passeio que tem a ser tristeza sem giro. Você tem que provar primeiro para conseguir apoio. E você precisa do apoio para chegar lá. A direção que eu tenho dá um nascimento. E eu tenho que procurar essa coisa que eu acredito que temos condições de lutar da igual para a igual. Que eu tenho condições de lutar com um outro piloto. E acreditando nisso é que procuro tirar o máximo de mim. Isso começa já na hora que você está se precisando de voltar de volta. preparando psicologicamente, e essa vontade de vencer é o que me mantém, é a minha motivação maior, a vontade de vencer é o que me mantém participando numa corrida, num campeonato de Fórmula 1. Empurrando os limites, pouco a pouco, cada ano, e um empurra daqui, outro vai dali, vai, vai, pra vencer tem que estar disposto a fazer o troço pra valer, tem que estar sempre perto desses limites, e é sem fim. Eu tive uma corrida muito difícil, no início, com problemas de pneu, depois, meu problema passou a ser o câmbio, começou a pular a quarta fora, da metade da corrida em diante, de repente, eu conduziu totalmente a quarta, faltando 20 voltas pro final, e aí foi quase o fim pra mim, porque, e aí pra mudar as marchas sem poder passar pela quarta, eu tive que fazer um esforço tremendo no braço, aí de repente eu fiquei sem a quinta, sem a terceira, nada funcionou, faltando 7, 8 voltas do final, e a única marcha que entrou foi a sexta, eu tentei mudar ainda umas marchas e ficar um ponto morto, aí eu coloquei a sexta e fui em sexta, as últimas 7 voltas, e na reta tudo bem, mas nas curvas lentas, era quase impossível guiar o carro, e aí o esforço que eu tinha que colocar pra guiar, pra segurar o carro no volante, era maior ainda, porque o motor empurrava o carro pra fora da curva, nas curvas lentas. Procurei mudar o estilo de guiar, pra manter o RPM mais em cima, mas por isso eu tinha que ir mais forte em cima da curva, segurar mais ainda nos braços, literalmente, no volante, e no finalzinho ainda começou a garoar, eu quase passei reto no final das blocos, eu achei que não ia ganhar, aí eu pensei com ele, eu falei, pô, eu lutei tanto, tantos anos pra chegar a isso, e hoje eu lutei tanto, vai ter que dar, vai ter que dar, e vai ter que chegar em primeiro, porque ele é maior do que todos, e ele vai mudar essa corrida depois de tudo, e foi isso mesmo. E a gente tem que lutar muito pra chegar lá, e acho que essa vontade extra, essa determinação é que acaba dando aquele algo mais, que traz a vitória. A CIDADE NO BRASIL PODE QUEBRAR TODAS AS MÁGICAS, a gente vai ganhar, e isso é uma força que está acima de qualquer pessoa, é uma força muito superior, que só pode vir de Deus. Bem, malta, o vídeo terminou, o que é que eu tenho a dizer sobre isto? É assim, eu vou ser sincero, eu tive basicamente o vídeo todo arrepiado, porque, epá, o que é que eu tenho a dizer sobre isto? É bastante, bastante triste saber que, que ele já se foi, porque, porque, porque era um fã pra, pra maior parte dos brasileiros, se não pra todos os brasileiros, epá, e, sinceramente, eu já vi algumas coisas sobre o Ayrton Senna, pouca coisa mesmo, mas, pelo que vi, é, é, é bastante, bastante triste mesmo, e, pelo que já vi e li, sei perfeitamente que o Ayrton Senna era grande, grande, fazia muito bem a sua função, dizendo assim, e ele, conseguiu conquistar o coração de todos os brasileiros, e, com certeza, se ainda hoje fosse vivo, com certeza, conseguiria continuar a conquistar, os corações de todos os brasileiros, porque, ele é um orgulho nacional, hum, sendo, sincero mesmo, hum, para mim, ele é um orgulho nacional, e acho que para vocês brasileiros, também deve ser, hum, pá, um vídeo um pouco triste, sabendo que ele, já se foi numa corrida, hum, pá, mas, hum, agora levantar a cabeça, e, pensar que, hum, que ele, pá, faleceu, a fazer o que amava, hum, foi, bastante mau, com uma lógica, mas, só Deus, sabe, hum, quando é que é a nossa hora, e, para Deus, hum, achou que, que a função, de Ayrton Senna, já tinha sido completada, sinceramente, pelo que ele fez, hum, pelo que ele, deu ao Brasil, hum, acho, pá, eu nem tenho palavras, eu nem tenho palavras para isto, pá, mas é sério, malta, eu acho que ele, é um, era uma pessoa incrível mesmo, hum, e com certeza, vocês brasileiros, devem estar, muito orgulhosos, de Ayrton Senna, mas é isso, malta, já sabem, este vídeo vai ficar aí na descrição, caso queiram ver o vídeo de novo, siga, deixa o vosso like, aproveite-se a me fazer inscrito em inscreve, e, pessoal, fui, obrigado.